Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar como usar o Gravity Forms, como criar um formulário. Mas antes disso, eu peço para vocês que cliquem no botão curtir e no botão se inscrever, se vocês gostarem do vídeo. Então vamos lá, essa aqui é a tela inicial do formulário Gravity Forms. Basicamente você vai escolher a moeda, se você for usar para alguma loja, alguma coisa assim, senão você não precisa ter mexer aqui. Só dá o seguinte, agora vamos criar um formulário. Clica no botão criar formulário. Para usar formulário, vocês podem também clicar aqui no botão aqui, ó, novos formulários. Ou aqui, ó, e aqui em registro, você pode ver os registros que foram feitos. Então vamos lá, ó, eu sempre gosto de usar o campo texto para o nome, porque às vezes pode dar algum problema e o campo nome, ele vem com duas áreas. E às vezes você não quer essas duas áreas para o teu formulário, para a tua edição, né? Tá vendo, ó, nome e sobrenome, às vezes você não quer isso, às vezes você só quer o formulário de texto, com o nome e tal. Eu acredito que fica mais fácil, sabe? Então vamos lá. Vamos usar aqui. Você pode usar assim, ó, nome. Vai ficar por cima. Ou você pode pegar o botão nome aqui, ó, o texto nome e colocar aqui em aparência. Agora ele vai estar colocando num placeholder, tá vendo? Ficou dentro do formulário. Assim fica bem mais bonito. Mas claro, vai depender da tua estilização, né? Às vezes você precisa que fique por fora mesmo. Você pode deixar por fora também. Aqui o botãozinho é obrigatório, né? E aqui você pode colocar quantos caracteres máximos para o campo. Beleza? Então vamos para o próximo. Agora a gente vai colocar um campinho de e-mail. Ó, mesma coisa. A gente pode pôr aqui por fora ou pode pôr dentro também do formulário. Ó lá, que bacana. Deixa eu colocar os dois pontos aqui no nome também, porque vai ficar bem bonitinho. Ó lá. E agora um campo de texto. Vamos pegar um campo de texto aqui. Mensagem. Mais pontos. A gente pode pôr lá dentro também. Ó lá. Olha que bacana. Vamos clicar em atualizar. Beleza, tá pronto o formulário. Simples, né? Então, agora a gente vai adicionar esse formulário a uma página. Ó, a gente vai clicar em páginas, adicionar nova. Ó, vamos usar o nome para a página de página contato. E aqui, ó. Tem um botão adicionar formulário. A gente vai escolher o formulário que a gente quer o contato. Eu desmarco geralmente essas opções aqui de descrição e nome. Porque eu realmente, eu estilizo para o fora, assim, né? Eu faço a minha própria configuração. Mas vocês podem usar. Não tem problema, tá? E aqui, ó, que é bem importante esse tabindex quando a pessoa quer usar a tab para descendo o formulário. Então, é bom que você configure esse, tá? Pode colocar um ou dois aqui. E daí quando a pessoa apertar a tab, ela vai pulando de campo em campo. É bem importante isso, sabe? Ó. Aqui está teu formulário. Você vai clicar em publicar. Pronto. Teu formulário está no site já. Vamos verificar como ficou. Ó. Campo nome. Campo e-mail. Campo mensagem. Tá vendo, ó? E agora, se você quiser colocar, por exemplo, um captcha. Ah, se eu quero proteger meu formulário. Então, você vem aqui em editar. Clica em configurações do formulário. Não é editar, não. É configurações do formulário. Já estava em editar. Clica aqui, ó. É, anti-spam. Você vai clicar aqui, ó. E clica em atualizar. Caso você queira alguma coisa, é, um captcha mesmo, se não queira, não goste dessa opção, você pode vir aqui, ó, em avançados e ele tem o captcha dele mesmo. Daí você tem que ir lá e se cadastrar. É bem fácil. Ah, vamos clicar aqui, ó. E você se cadastra no captcha, daí, pra você pegar essa API. Mas, no caso, a gente não vai fazer isso nesse momento. Tá bom? Só aquela configuração que eu fiz ali, do anti-spam, já resolve bastante. Se você tiver com muito spam, daí eu recomendo que você coloque essa daqui. Se não, não. Não é preciso, tá? Outra coisa legal do Gravity Forms é que você pode, é, clicar, criar else if, por exemplo, se a pessoa clica no botão, ela abre um campo. É, por exemplo, se você, você cria uma pergunta pra pessoa, de acordo com a pergunta, você abre um campo ou outro. Eu vou criar um outro vídeo explicando o Gravity Forms avançado, pra quem quiser, quem tiver interesse, tá? Uma coisa legal também, você pode salvar esses campos dentro do seu formulário, aqui dentro do seu post. Você quer, por exemplo, quer que o usuário envie uma notícia pro site, você pode. Você pode usar o campo avançado aqui, ó. Campos avançados, ó, tá vendo? Nome. Aqui, que é o nome do post. Não, não é nome do post, desculpa. Aqui, é campo post. Aqui, ó. Não é avançado, é campo post, título. Você vai colocar o título do post. Esse nome, e-mail, é só pra você ter uma noção de quem tá mandando, mas não é necessário. Ó, campo post, que vai ser o título. Você vai colocar o resumo, que é o resumo do seu texto. O corpo do texto, que é a mensagem, a notícia propriamente dita, né? E você vai, também, você pode colocar outros campos, por exemplo, como o campo imagem. Ó, um campinho de imagem aqui. Pra pessoa enviar o anexo. Você pode colocar vários campos de imagem, se você quiser. Não precisa ser só um, não. Você pode colocar dez campos de imagem, se você quiser. Você tem a liberdade pra isso, tá? Daí, como que você faz, se você quiser enviar pra uma categoria específica, por exemplo? Você vai clicar na setinha aqui. Vai abrir a tela. Ele vai salvar automaticamente em rascunho, né? Que é o ideal, pra você poder verificar depois. E aqui, ó. Categoria do post. Você vai escolher a categoria que você quer. É bem simples. Daí, você coloca obrigatório, né? Pra pessoa... Se você quiser que seja obrigatório, o título tem que ser obrigatório, né? Mas os outros itens não é necessariamente. Como, por exemplo, o resumo. Talvez não seja necessário. Ou duas, três imagens. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo sobre o Gravity Forms. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser saber um pouco mais, vocês podem mandar os comentários de vocês. Se vocês quiserem, também eu posso ensinar como estilizar esse Gravity Forms, tá? Eu posso ensinar pra vocês como mudar a cor do botão, colocar os efeitos, colocar uma animação aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem mandar pra mim a mensagem ali nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.